A gente segue com a macro região integrada em tempo real, indo agora para a cidade de Araraquara, o Murilo Molinari ao vivo aqui com a gente. Murilo, Araraquara recebe um estudo aí para monitorar a Covid e também o ritmo da vacinação, como vai funcionar esse estudo então? Exatamente, André, aqui em Araraquara e mais 11 cidades estão recebendo este estudo que vai monitorar a evolução da Covid-19 aqui no município e também o ritmo que está a vacinação contra a Covid-19, inclusive Ribeirão Preto também está com este estudo. Neste momento eu vou conversar aqui com a Ana Tayla Tucci, que é supervisora de campo e vai comentar um pouco como que está funcionando. Ana, como que funciona este estudo? Qual é o objetivo dele aqui na cidade de Araraquara? Boa tarde. Boa tarde, Murilo. O estudo é coordenado pela Unicamp, pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas, pela Universidade Federal de Pelota junto ao IPEC. Esse estudo é especificamente para poder detectar pessoas assintomáticas, nós aplicamos um questionário. Nesse questionário nós fazemos perguntas em relações à vacinação, se a pessoa já foi vacinada, a primeira ou a segunda dose. E o intuito dele é poder coletar essas informações para que a gente possa conhecer melhor o vírus, a doença Covid-19, para entender como que as pessoas assintomáticas, qual que era a rotina, como que funciona dentro da residência, até para os familiares saberem que essas pessoas podem estar assintomáticas e não tem... Desculpa. Esse questionário de vocês é realmente para saber se essas pessoas tiveram contatos ou não com alguma pessoa que tenha aí contraído a Covid-19? Também. Na verdade, o fundamento dele é justamente para poder detectar essas pessoas que não têm sintomas, para que a gente possa até ver as variantes que estão atuais, as variantes atuais. Ele leva 15 dias para poder ficar pronto esse exame. E o morador, ele recebe esse resultado, tem toda a orientação de como proceder na questão do caso positivo, né? Se orientar da família, a questão da quarentena, o afastamento dos residentes. Tá ok? Tá certo, Ana. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Clube. Boa sorte para vocês aqui no estudo que está sendo feito em Araraquara. E, André, eles estavam comentando aqui comigo que algumas pessoas aqui na cidade de Araraquara não querem participar desse estudo por desconfiança. Então, quem estiver nos assistindo, eles estão realmente aqui paramentados com o crachá de identificação realmente para monitorar a evolução da Covid-19 aqui em Araraquara. André, eu volto com você. É um estudo importante, né? Aquelas famílias, aquele pessoal que puder receber realmente a equipe, é importante. Claro, sempre checando ali o crachá uniformizado, claro, para evitar qualquer incidente. Mas, enfim, checando tudo isso é bom participar, sim, desse estudo. Obrigado, Murilo. Até já.